Quer entender o que é a posição cefálica? Se o bebê virou, quer dizer que já vai nascer, tá perto do parto? O que tem que fazer? Se não virou ainda? Quem vira? Parto normal, cesárea... Fica comigo que eu vou te contar! Olá, eu sou a Mônica Romero e hoje eu vou falar sobre a posição cefálica e tudo que envolve esse mistério de o parto tá perto, não tá, virou, não virou quando vira, mas antes eu quero mandar um beijo pra Angela Rabelo Angela, beijo grande pra você, querida obrigada por estar sempre presente aqui com a gente e vamos lá se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Tem que falar isso, né? Porque quanto mais inscritos mais o canal cresce, mais ele é divulgado mais o meu trabalho reconhecido mais feliz eu fico, mais vídeo eu produzo todo mundo sai ganhando e vamos lá! O que que acontece? Por que que tem tanto mistério em cima da posição cefálica? porque existe uma confusão sobre posição cefálica e bebê encaixado são duas situações diferentes é só por causa disso que dá a confusão o que que é a posição cefálica? bebê de cabeça pra baixo e só que o útero quando ele vira de cabeça pra baixo ainda tem um pedacinho aqui que ele não consegue alcançar a hora que ele alcança que ele desce é a posição que o bebê está encaixado a posição cefálica bebê de cabeça pra baixo acontece em 96% das crianças dos bebezinhos que estão dentro da barriga eles vão virar a maioria deles vão virar lá por 34 35 semanas tem chance de virar depois disso? tem chance é mais difícil porque ele está grandão é difícil fazer essa voltinha mas tem muita chance sim só 4% que fica na ou sentadinho ou na transversal que seria, né? viradinho a maioria realmente vai alcançar essa posição cefálica depois que alcançou a posição cefálica ela pode acontecer também muito antes pode acontecer com 27 28 semanas o bebê já está na posição cefálica por que quando ele já está nessa posição e depois ele não vira mais? geralmente pelo peso da cabeça a cabeça dele já está mais pesada fica mais difícil virar mas mesmo assim pode ser que ele esteja na cefálica com 28 vai vir um pouquinho vai pra transversal volte pra cefálica mais pra frente então não precisa ficar desesperado com essa posição por enquanto quando você vai pensar nela? quando você estiver próximo a 35 36 semanas de gravidez se o bebê ainda não estiver na posição cefálica aí vai ser avaliado porque pode acontecer sim com ele sentadinho no parto normal só que tem que avaliar os riscos, né? porque vai ser um parto que requer mais cuidado mais atenção também existe uma técnica que vira o bebezinho pra hora do parto então se ele estiver na posição sentadinho transversal ainda tem a chance de virar o bebê através dessa técnica então fica tranquila quanto a isso só que daí tem o que? se o bebê encaixou aí sim isso acontece mais ou menos duas semanas depois pode vir o parto pode acontecer já o parto por quê? faz o momento que ele desceu é que o seu corpo já está se preparando para o parto normal então se ele está na posição cefálica não quer dizer que o parto vai acontecer daqui a duas semanas apenas se ele desceu se ele encaixou como que você vai perceber se ele encaixou? primeira parte quando o seu médico seu obstetra for tirar a altura uterina aquela que faz com a fita métrica que lá do osso público ele vai esticar a fita para ver o tamanho da barriga vai ver que ela diminuiu ela pode diminuir até 4 centímetros se o bebê realmente ele desce uma outra coisa que você vai sentir é a sua bexiga bem mais pesada bem mais pressionada e a sua barriga mais baixa é notável você ver a barriga realmente dá uma queda boa tudo isso é um sinal de que o bebê encaixou ah eu senti que minha barriga diminuiu então quer dizer calma vai para o seu obstetra se você tiver essa dúvida por quê? porque se você achou que sua barriga diminuiu sei lá com 36 semanas pode ser uma retenção de líquido pode ser de repente que você estava com mais gases está com menos gases então tem muita coisa que envolve não é tão fácil assim uma mão mais treinada um profissional consegue sim saber se ele está encaixado ou não mas a gente que não tem tanta experiência pode acabar errando para quem quer saber um pouquinho sobre as linguagens mais técnicas quando o bebê está cefálico mas não está ainda para acontecer o parto a gente chama de feto alto quando o bebê encaixa quando ele vai lá para baixo a gente chama de insinuação é insinuando mesmo o parto já está chegando o momento do parto é diferente toma cuidado para não ter um desespero antes disso eu tenho muitas mamães principalmente na gestação semana a semana que estão com 30 33 semanas e preocupadas que o bebê não virou ou porque o bebê virou já está achando que vai entrar no trabalho de parto então calma tá bom o bebê virou a barriga continua grandona está aqui embaixo do seu peito pode saber que ele está ali só na posição cefálica está só de cabecinha para baixo quando a sua barriga ficar uns 4 dedos abaixo do peito que ela está bem mais baixa aí sim pode ser um indício de que ele encaixou mas ainda assim é para você ter calma e sempre tirar dúvida com o seu médico não entre em desespero não tá bom e se você acredita realmente que o seu bebê já está encaixado ele já está lá embaixo já desceu dali da bacia e você está entrando em trabalho de parto eu tenho dois vídeos especiais para você o primeiro vídeo eu vou estar falando só sobre as etapas de trabalho de parto vou explicar para você como que ele acontece o que acontece em cada fase o conhecimento é a melhor coisa para você entender o que acontece com o seu corpo e ficar mais tranquila para entender para se conhecer e captar os sinais quando acabar o vídeo do etapa de trabalho de parto aí você vai para o sintoma de trabalho de parto que é um outro vídeo que vai falar todos os sintomas tudo o que você está sentindo em cada uma daquelas etapas dito isso se você acredita que está em trabalho de parto dá uma olhadinha nesses vídeos tenho certeza que você vai conseguir tirar muitas das suas dúvidas e toda dúvida que permanecer conversa com o seu obstetra tá bom? espero que você tenha gostado dessas dicas e te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau